Na entrevista de hoje, o repórter setorial conversa com o tenente-coronel João Marcos de Araújo, comandante do 41º Batalhão de Polícia em Jacareí, e com o cabo Ricardo, instrutor do ProERD, há mais de 18 anos na região. Em pauta, a diferença do programa educacional que tem impactado a vida de centenas de crianças da região. ProERD é um programa, essa música é marcante, está nos meus ouvidos até hoje. Meu filho fez esse programa da Polícia Militar de São Paulo, quando tinha lá seus nove anos, penso eu. Hoje, com 16, ele ainda canta. Olha que coisa importante o programa preventivo educacional que a Polícia Militar desenvolve. Hoje, nós estamos recebendo aqui duas pessoas que são muito importantes no programa. O coronel João Marcos, é comandante da PM em Jacareí, mas é o coordenador do ProERD para o Vale do Paraíba, penso eu. E o cabo Ricardo, ele tem dados precisos da estatística, do alcance do programa, e Ricardo, certamente, com 18 anos de preleções para a garotada, deve ter muita emoção guardada no coração, né, Ricardo? Coronel, muito obrigado por estar aqui conosco e parabéns, né? Esse programa realmente é fabuloso. O garoto está até hoje com a musiquinha na cabeça e passando para mim, quer dizer, quantos lares estão recebendo a mensagem pelo toque das crianças? Com certeza. Esse programa é um programa maravilhoso, a gente costuma falar que é um programa que veio direto do coração de Deus, né, aqui para a Polícia Militar. Ele veio em 92 aqui para o Brasil, através do DER, né, em português aí, DARE, americano. É um programa que existe em mais de 50 países. Em 93 ele começou a ser implementado aqui no estado de São Paulo e desde 98 nós temos o programa em toda a região do Vale do Paraíba, Litoral Norte e Serra da Mantiqueira, né, atingindo realmente muitos lares, né, através desse programa que era na antiga quarta série. Hoje nós atendemos o quinto ano, né, pela remodelação que teve na estrutura da educação e essa música fica mesmo. Mas não só a música, né, vários ensinamentos do PROERD, ensinando as crianças realmente a ficarem longe das drogas. Esse é o objetivo principal, fortalecimento da família, né, fortalecimento da autoestima de cada um, para que ele cada dia menos necessite de coisas ruins, né, coisas negativas para a sua vida. Cabo Ricardo, 18 anos de luta, né, eu vejo o seu colega aqui em Pinda, que é o Gonzaga, que não para, ele está o tempo todo pensando no programa, correndo atrás de pessoas que sejam parceiras, e nós da TV aqui setorial somos parceiros, de vez em quando estamos lá contribuindo com brindes, né, porque a criançada, além de ter as aulas de vocês, eles são também estimulados a fazer trabalhos e recebem premiações. Exato, é uma frenzy constante, né, o instrutor, ele atua não só na sala de aula, mas fora dela, essa busca por parceiros, isso é muito importante, que prestigia o aluno, né. Então, nós incentivamos os alunos desde o primeiro dia de aula, dizendo a eles que no final do curso terá um aluno de destaque. E esse aluno de destaque vai ser aquele que fizer um bom texto, né, que tem um texto, uma redação, é aquele que vai ser um bom aluno do Proérgio, um bom aluno da escola, um bom filho, então ele vai ser um exemplo para as outras crianças. e dessa forma a gente consegue cativá-los e fazer com que eles se desdobrem e eles abraçam mesmo o programa, é muito legal. Eu vejo a garotada aí atrás do Gonzaga, o Gonzaga para lá, o Gonzaga para cá, vira um ídolo o Gonzaga. E é bom cantor, você também canta bem? Canto também. Coronel, e a escola particular, por exemplo, né, a preferência é para o Estado e para o município, mas a escola particular, para receber a visita do Proérgio, tem que fazer algum pedido especial? Como é que funciona? Na verdade, né, nós sempre estamos com o coração aberto para todas as escolas, mas há uma ordem que nós tivemos que colocar, porque muitas vezes nós temos um ano que tem mais quintos anos do que o normal, e o número de instrutores acaba ficando um pouco menor do que o 100% necessário, não é mesmo? Mas todas as escolas podem participar, procure lá o batalhão da sua área, da Polícia Militar, converse lá no setor de comunicação social, para que eles possam estar incluindo essa escola no programa. Aproveitando, né, o Proérgio, ele é dado no horário de aula normal da escola, nós agradecemos aqui aos diretores, aos professores que eles têm nos cedido, essa 45 ou uma hora de aula, né, durante aquele dia normal, não é acrescentado nada. E, além disso, né, o professor continua sendo o professor da sala, o professor. O nosso policial, na verdade, ele é alguém que traz um ensinamento transversal, né, que é utilizado aí na educação, para contribuir ali com a escola, com os alunos, com a família. Ele não quer, em nenhum momento, tomar o lugar ali do professor. Nós deixamos aqui nossos agradecimentos, né, às escolas que têm aberto aí as portas para o Proérgio, né, aí da Polícia Militar do Estado de São Paulo. Agora, o Tata chega em casa e, naturalmente, conta a novidade. Olha, chegou lá um pessoal da Polícia Militar fazendo uma prevenção, parece que o curso deve durar uns três meses, e a gente tem que passar para vocês em casa também os conhecimentos que acontecem por lá. Eu vou pedir para o Coronel e para o Ricardo darem mais detalhes sobre essa programação na sequência da entrevista aqui no Repórter Setorial, já, já. Não saia daí. E aí E aí E aí E aí E aí